Só que a gente tem esse ponto, o ponto, a gente faz impeachment porque o cara é ruim ou a gente faz impeachment porque ele cometeu um crime claro? Ambos. Qual o crime claro que o Bolsonaro cometeu, assim? Putz, são vários, cara. Se você pegar, por exemplo, toda a gestão dele na pandemia, cara, cara, assim, você não precisa ser um especialista em direito pra saber... Não, mas isso não parece claro. Alguma coisa que você explique em dois segundos e qualquer pessoa entenda. Ele cometeu, a meu ver, inclusive, homicídio doloso ao incentivar no meio de uma pandemia pessoas a saírem e se aglomerarem e, inclusive, sem máscaras. Ele colocou suspeição em vacinas, ele pediu propina em contratos de vacina. Pô, se isso é... Ele pediu propina em contratos de vacina, não é provado. Isso. Mas está em processo de investigação. Não, eu entendo, mas é difícil a gente já julgar o cara antes do... Mais ou menos, cara. Vamos lá, você tem ali todos os indícios que mostram que, sim, houve pedido de propina e, mais do que isso, o contrato realmente não foi feito. Você pega ali, a gente atrasou o nosso calendário de vacinação porque o Bolsonaro simplesmente não comprou vacina. Cara, é a realidade. É que eu só digo que, juridicamente, seria importante ter alguma prova que realmente ligasse o Bolsonaro diretamente com essa compra pra gente ter esse negócio claro que eu estou falando pra você. É que, juridicamente, ele assinou, ele contratou a Covaxin e anulou depois. Sim, mas isso pode ter sido uma treta, tipo, eu não estou falando que eu acredito que o Bolsonaro... Sim, 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 eu estou entendendo. Eu estou sendo advogado de água aqui. Se a gente quer... É que o problema do impeachment, na minha opinião, são duas coisas. Uma que não vai mudar porra nenhuma no Brasil. Vai tirar o Bolsonaro, vai ajudar um pouquinho na economia, ok. Mas os problemas de verdade no Brasil, eles são estruturais. São sistêmicos. Certo. Agora a gente não soluciona os problemas estruturais com o Bolsonaro no poder. Com certeza não. Mas aí entra o segundo ponto. Pra rolar um impeachment, tem que ser alguma coisa muito forte, eu acho. Porque a gente já está num histórico... O artuleira tem que querer, né? Tem que ser um bagulho que não é o artuleira quando você... Mas assim, cá entre nós, a parte jurídica importa menos. Importa menos. O do Collor foi o Elba, o da Dilma foi a pedalada fiscal. Ambos cometeram crimes mais graves. Mas não é ruim pro país um presidente não conseguir terminar o mandato? Não, porque é o seguinte, cara... Eu acho ruim se o sujeito, do jeito que ele está conduzindo o país, terminar ficar mais um ano do mandato. Porque o que acontece, Mourão? É que esse ano agora nada mais vai ser feito. Agora eles vão entrar em eleição. O pior ainda é nesse ano mesmo que eles vão começar a gastar mais e estourar mais. Mas a gente tirar o Bolsonaro e o Morão, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Claro, cara. Você acha? É porque, vamos lá, ninguém está falando que o Bolsonaro é péssimo e o Morão é maravilhoso. Não é isso. A questão é que você tem um presidente que não tem sequer a intenção de acertar. E nessa intenção que ele tem de salvar a própria família, cara, ele já está assim fazendo coisas completamente inaceitáveis. Você tem ali recordes de emenda e orçamento pro Centrão sem nenhuma reforma. Você tem, como eu te falei, o PGE que vai ficar lá e vai enterrar o combate à corrupção por mais dois anos. Você tem duas indicações pro Supremo Tribunal Federal que vão nos custar vinte e poucos anos de impunidade por conta desse cara. Mas nessa lógica a gente tinha que ter impeachmado todos os presidentes do Brasil desde a história que o Brasil teve presidente. Claro que não. Não, não, de jeito nenhum. Será que todos os presidentes não fizeram ruios? Não, todos os presidentes não brincaram. Não, uma coisa é você fazer uma coalizão. Outra coisa, o que o Bolsonaro está fazendo é o seguinte, eu acho que tem dois problemas. Fazer coalizão política pra governar é normal. Você precisa conversar, você precisa ter indicação política, você precisa inaugurar a obra no estado do cara pra dar voto pro cara. Isso é normal, precisa acontecer em qualquer governo e precisa ficar muito claro que a gente não é igual o discurso do Bolsonaro da eleição. Não vamos negociar nada que eventualmente se o Arthur, por exemplo, que pega o candidato ao governador e ele ganhar o governo do estado, ele vai inaugurar a obra com o deputado estadual no reduto dele. O deputado estadual vai fazer parte de secretaria, vai estar presente, mas o cara vai ter que ver uma ficha que ele vai ser decente, vai cumprir determinados critérios técnicos de currículo, etc., mas vai ter indicação e composição política. A grande crítica é o seguinte, primeiro, ele abrir completamente o orçamento e pastas estratégicas pro centrão, então abrir a saúde, abrir a educação, abrir os ministérios que geralmente eram da cota pessoal do presidente da república, que é quem determina a política do país. Isso não foi feito no governo Dilma, FHC, todos os outros? No governo Dilma foi, no governo Lula, não, ele ditou a política econômica, no governo Fernando Henrique ele também ditou a política econômica, política de educação, política de saúde, no governo Temer também ele ditou a política de educação, ditou a política de saúde. O Bolsonaro, ele tá absolutamente, assim, ele não tá governando. Ah, isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu o cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam pra fazer articulação política. O Temer, com três vezes menos, aprovou duas reformas e se livrou de duas denúncias em plenário, que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar pra votar contra o presidente impopular. Mas não é foda que eles fazem isso dentro da lei, com emendas e o caralho? Mas é que tá. Tem essa parte, daí aqui a gente tá falando da parte política, do desastre político do Bolsonaro. Eu sei, só que eu acho que pra população comprar o impeachment, posso tá falando merda aqui, tem que ter um negócio, tipo, se for um negócio do jogo, ah, ele tá jogando o jogo de uma forma ruim, mas ele tá jogando o jogo. Por isso que eu acho que essa fala, a última fala dele, foi muito perigosa pra ele e eu acho que é por isso que ele teve que voltar atrás, quando ele falou que não ia aceitar as decisões. Cumprir a decisão judicial do Alexandre Mora. Porque isso é um crime, claro, o presidente não pode se negar a aceitar uma decisão. Quando ele passa essa lei, essa barreira, aí a gente já entra num negócio que eu acho que o impeachment já vai... É crível, é partido até do Arthur Lira ignorar. É, é difícil ignorar, não tem como. É que assim, vamos entender o seguinte. Primeiro lugar, processo de impeachment é um processo político. É muito importante deixar isso claro. Quem vai ser o juiz? A Câmara. A Câmara, quem tem lá? Os representantes da sociedade. Então, é importante deixar claro que o motivo jurídico, é claro que ele importa, mas importa menos. O motivo político, ele é sempre mais pesado e mais relevante do que o motivo jurídico. Esse é o primeiro ponto que a gente estava discutindo antes. Segundo ponto, como que você faz então para que os deputados votem pelo impeachment ou não? Só tem um jeito, pressão popular. Porque o deputado, cara, ele está preocupado normalmente com a reeleição, somente. Este cara, ele precisa ouvir a base dele. Então, eu sou um deputado, sei lá, sou um deputado do interior da Bahia, sou um deputado, sei lá, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Eu vou lá na minha base, ouvir o que é a minha base, quem me elege, o que eles estão falando. Se esta base fala, eu quero impeachment desse cara, esse cara se sente pressionado a votar pelo impeachment. E isso acontece, inclusive, também com o Arthur Lira, muito mais. Porque o Arthur Lira, quando chegar em 2022, ele sabe que a popularidade do Bolsonaro está derretendo cada vez mais. E ele sabe que a base dele, que é no Nordeste, é uma base que vai estar com o Lula, inclusive. Então, até onde ele pode segurar os pedidos de impeachment? Por isso que a gente tem todo esse esforço de fazer manifestação, de fazer isso aqui, entrevista, debate, e tal, 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 para que mostre para as pessoas que há um porquê, essas pessoas criam essa demanda, e esse cara se sente pressionado a fazer alguma coisa que foi o que aconteceu com a Dilma também. Você acha que o Eduardo Cunha, na época, abriu o processo de impeachment contra a Dilma? Por quê? Porque ele, ah, pô, vou fazer algo de bom para o país. Não, porque ele falou, cara, a minha base lá no Rio de Janeiro está, assim, não dá mais para tolerar a Dilma. Eu preciso abrir esse processo de impeachment. Então, é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa dar um recado para o Arthur Lira, que não é que ele precisa abrir o processo de impeachment. Ele precisa fazer isso. E o deputado precisa votar. E o Kim entende muito disso, que ele conhece bastante de Brasília. Nós já estamos numa maré, assim, bem parecida com o que a gente estava com a Dilma. Falta um empurrãozinho final. Qual que é o empurrãozinho final? 12 de setembro. Então, é por isso que é tão importante. Aí você fala, pô, mas não muda o país. Muda o país, cara. Mas muda muito. Se você pegar o choque de realidade que teve entre o governo Dilma e o governo Temer, que foi um governo tampão, vamos dizer assim, cara, foi absurdo. Nós aprovamos fim do imposto sindical, nós aprovamos PEC do teto, nós controlamos a inflação, controlamos os juros, a Bolsa subiu. Foi maravilhoso, cara. Então, a gente precisa disso. Eu discordo um pouco, cara. No sentido que, ok, pode ter dado uma breve melhorada na situação financeira, não sei o quê, mas tem que... Bom, lembrar um que a gente está numa situação muito ruim e o Temer foi um alívio para a nação, então é esperado que houvesse uma melhora econômica nesse sentido. Mas o problema que eu falo é, esse jogo que a gente está jogando aqui é um jogo viciado, mano. É um jogo que o sistema tem que ser mudado. Não adianta a gente mudar o Bolsonaro. Você vai colocar o Mourão lá, só que o sistema vai continuar viciado. Mas ninguém é sonhador, Mourão. Porque eu não estou falando assim, nós vamos tirar o Bolsonaro e de repente o Mourão, portador de todas as virtudes, vai mudar o Brasil. Não é isso. Só que imagina o seguinte, imagina que você sofreu um acidente e você está com uma fratura exposta. Você fala, cara, enquanto eu não chegar no hospital, eu não vou curar a minha fratura, eu preciso fazer uma cirurgia, preciso realmente curar essa fratura. Isso significa que você não vai nem tampar o sangue que está saindo? Mas o meu argumento é, essa fratura do Bolsonaro é uma puta fratura, está saindo sangue, só que tem um tumor, um câncer espalhado pelo corpo inteiro do paciente e é essa porra desse sistema. Você vai tancar a fratura tirando o Bolsonaro, mas o câncer vai continuar matando o corpo. Então deixa o câncer matando e a fratura sangrando também. Mas não adianta tratar, o meu argumento é, não adianta tratar a fatura da perna se você não tratar o câncer, o cara vai morrer de qualquer jeito. Parte do câncer é um presidente da república cometer crime e não ser punido. Exatamente. Mas por exemplo, o STF faz parte do câncer também, a Câmara dos Deputados. Faz parte também, o presidente da república teve a oportunidade de promover mudanças estruturais nesses dois pontos e pelo contrário, ele está aumentando o câncer. Mas não seria melhor, tipo, uma manifestação do dia 12 para pensar num plano que mudaria o sistema? Monarque, que plano, cara? A questão é simples. Tem que ter algum jeito, né? Vamos pensar, senão a morte é essa. Não, para trocar plano, para trocar plano, Monarque, precisa ter presidente da república, precisa eleger projetos. Você não para assim, gente, estamos no meio do governo Bolsonaro, estamos com esse congresso nacional, vamos parar e fazer uma manifestação para pressionar o Bolsonaro a adotar um plano que vai mudar o sistema estruturalmente. O Bolsonaro não precisa adotar, a Câmara tem que adotar. Não, claro que precisa. Ele não tem que vetar, né? Ele precisa adicionar. Não é só isso. Mas com a pressão da Câmara e a pressão... Não é só isso, Monarque. O poder executivo no Brasil, via de regra, tem muito poder. Tem maioria, né? Aqui o orçamento é concentrado. Porque ele controla as emendas. Exatamente. Então, quando o governo tem vontade de fazer, o bem ou o mal ele faz. Essa é a verdade. Mas existiu, pelo menos no passado, épocas onde a população queria uma pauta, como foi a da ficha limpa, e pôs manifestação por trás e conseguiu a pauta, entendeu? O meu argumento é, eu acho que estancar um dos buracos do navio que tem 300, é uma boa ideia estancar o buraco, entendeu? Só que será que a energia nossa não deveria estar em solucionar o casco inteiro do navio? Mas, aí é que tá. É que o navio tá afundando pra sempre agora. A gente tá indo num caminho sem volta, Monarque. A gente tá indo num caminho de república. Lógico que existe. Até o nazismo acabou. Mas, Monarque, peraí, cara. Uma coisa é você falar, pô... Mas é uma volta muito traumática. É uma volta que se interpassa por um... Consigo voltar em seis meses, beleza. Pô, a Venezuela consegue voltar em seis meses? Não, a Venezuela vai precisar... Cara, um baita esforço de anos pra voltar um dia a ser um país virtuoso. O que acontece com o Brasil é o seguinte, quer ver? Vamos falar uma dor que é de todos. Eu não conheço absolutamente ninguém que esteja satisfeito com o STF. Eu não conheço um. Eu não conheço um cara que fala, porra, puta orgulho do STF. Eu não conheço um, a não ser eles mesmos. Tu conhece um monte de deputado. Pois é. E, cara, nenhum deles tem... No máximo, assim, porra, eu gosto desse cara que eles me livraram de uma, ó. Mas, agora, assim, orgulho mesmo, batendo no peito, fala, puta corte. Não tem. Eu conheço dois, ó. E os dois são minis. É o que eu falei. Fora os onze que estão lá, eu não conheço ninguém que tem orgulho. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Como que você faz pra mudar isso? Você tem duas maneiras. Maneira número um, que é o processo normal. Você elege um presidente e o presidente coloca bons nomes no STF. Beleza. O Bolsonaro já falhou nisso. Ele tinha duas indicações. Ele falhou nas duas. Você tem uma segunda maneira, que é uma maneira um pouquinho mais traumática. Você cria uma CPI, que é a CPI da Lava Toga, no Senado, que não depende do presidente da casa. Então, CPI não depende do presidente da casa. Eu, por exemplo, assinei a CPI do Dersa contra o Dória. Não precisa do presidente da casa pra ela rolar. Se tiver nessas assinaturas, ela vai acontecer. E com esta CPI, você investiga os ministros e vê qual deles precisa de um processo de impeachment pra trocar. Você vê qual deles não precisa, né? Porque... Então, mas no caso da CPI da Lava Toga... Vamos lá. O Bolsonaro errou já no primeiro. Indicou dois nomes que não são o que o Brasil queria. E aí, depois, no segundo aqui, quem é que melou a CPI da Lava Toga? O filho do Bolsonaro. Faltava uma assinatura, cara. Uma. O Flávio Bolsonaro. E isso não é... Ai, é sua opinião. Não é minha opinião. Fui até na Paulista perguntar pros caras. Sabia que o Flávio melou a CPI da Lava Toga? Cara, isso aí é sua opinião. Não, não é minha opinião. Tem entrevista do Flávio Bolsonaro com o Rodrigo Constantino dizendo... É, não. Não é momento pra CPI. Veja, eu tô unido aqui com o PT pra tirar as assinaturas, mas é porque não é o momento. Então, cara, a gente vai fazer... Um dos problemas do Brasil, cara, é a gente ser um povo que aceita desaforo. E eu acho triste que a gente ache que... Ah, pô, que legal, a gente é malandra, a gente dá um jeitinho. Para com essa história de jeitinho brasileiro, cara. A gente não pode ter a desonra de aceitar que um presidente que traiu todas as pautas de campanha e cometeu crimes... Não é só que ele traiu as pautas de campanha, que já é inaceitável. Ele traiu as pautas de campanha e cometeu crime, que ele continue porque o Brasil tem um sistema que tá uma bosta, que não sei o que lá. Cara, é claro que tem, ninguém nega esse problema. Só que a gente não pode ter a desonra de aceitar. É a mesma coisa que você tá, sei lá, fodido na rua, bêbado, vem o cara te dar um tapa na cara. Você é, eu aceito, tô fodido aqui mesmo. Dá mais um. Não, cara. Não, você não pode dar um tapa na minha cara. Você não pode descumprir promessa de campanha. Você não pode cometer crime. Esse é o recado que a gente tem que dar. Se a gente tem a porcaria da internet hoje, se a gente tem essa mobilização do caramba, vamos usar essa porra pra alguma coisa que funcione. Agora, não, não, vamos ficar aqui de boa. Deixa, vai. Pra que ir pra... Pô, dia 12, pra que ir pra rua domingão? Vamos tomar brejo e ficar de boa. Aí a gente fica nessa merda, entendeu? Então, a gente tem que mudar, cara. A gente tem que mudar e dia 12 é um sintoma. Caralho, gostei. Gostei.